Fala galera, beleza? Aqui é o Vitor e hoje que eu trago pra vocês mais um vídeo de Black Ops 2 Mais um comentário vivo aqui pra vocês, hoje eu tô jogando aqui de Scorpion Deixa eu mostrar aqui a classe pra vocês, aí ó, classezinha de Scorpion, muito boa essa arma Pra jogar Team Deathmatch, né, e sei lá, pra dar uma variada entre as armas Muito boa essa arma, cara Muito boa mesmo Então vamos lá, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Ah, lembrando que tá chovendo aqui, tá trovejando bastante Então eu não sei se tá saindo no vídeo Cadê? Ó o cara aqui, ó Caramba Ó o cara aqui, caramba, velho Beleza Tamo 3-0 Tamo jogando bem Ó o cara aqui O cara é muito trezuente Valeu pelo free kill Beleza, peguei Lightning Cetrigan, peguei os Strictuto Não tô usando É... O EV, Orbital, etc Porque vocês tão acostumados a ver eu jogar, né Espera o Lightning Vai cair Pegou um só Tudo bem, não dá nada Dá-lhe Cetrigan Ó o cara aqui Ah não Nossa, que respawn é esse? Bizarro, mano É, mano Isso aqui só pode ser coisa Só pode ser coisa lá, velho Como é que é o... Tachikomask, velho Tachikomask Como é que se fala o nome daquele bagulho, velho Ah, pegou costa, velho Olha isso, cara Como assim, velho Oi, minha Cetrigan tá fazendo o que, cara Que bizarro, velho O cara tava... Tava na frente da minha Cetrigan E ela não matou ele, velho Ah, não Sai fora Esse cara de sniper tá foda, hein Beleza Cadê o resto, velho Tem que cuidar com esses... Como é que se fala? Tachikomask, mano Tô esquecendo o nome desse bagulho, velho Inserção tática Não sei como é que é aqui no PT-BR Tá ligado? Porque é tachikomask, tá ligado? Opa Sniper não dá O cara tá aqui Beleza, avante Esperar uns caras vindo Vai ser o geral posto, velho Beleza Minha Cetrigan vai matar o cara ali? Nossa 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 Levanta o geral, mano Meu Deus Meu... Que merda é essa, velho? Pera aí, galera Caralho O notebook começou a tocar aqui do nada, velho Que merda Beleza Beleza, pronto Ah, o host migrou 23 barra 3 Estamos jogando bem pra caramba Nossa Meu notebook que tava aqui do lado Não, não, não Não vai se ligar Pelo jeito eu tô bem salvo aqui, né? Vamos fugir O cara tá aqui Como eu esperava Agora vai aparecer os caras aqui Agora Beleza Tá bagulhinho aqui Não tá aqui, então vem Boa Let's fucking go Nossa Falar o que desse cara de sniper, velho Recuerda essa arma, velho Bizarro, velho Uh Nossa 39 barra 4, velho Nossa Joguei bem pra caramba, velho Essa trigã é uma delícia, cara Olha o cara Tentando stream essa trigã, velho Tipo Nesse lugar que eu coloco essa trigã, velho Tipo É quase impossível Cara Tá ligado Ele conseguir Ele conseguir destruir essa trigã Quase impossível Vamos ver aqui Vamos ver o que a primeira vez que a gente pegou Pegou Em pedoço Bom, galera Vamos lá Vamos pra próxima partidinha Beleza, galera? Tá começando mais uma partidinha aqui Bom, vamos lá Agora na IEM Meu caramba Esse mapa de Scorpion vai ser um terror, cara Um terror demais Vai ser um terror Nunca joguei nesse mapa de Scorpion, cara Vamos ver como é que vai ser, então Nunca joguei na minha vida, cara Vamos lá 7 6 5 4 3 2 1 Vai começar Vai começar Vai começar a suruba Vai começar a surubinha Tem um cara camperando, né? Vai de sempre E de coisa ainda por cima Com aquele radarzinho Thermal, né, velho? Esse bagulho aqui Ai, cara De novo Mesmo cara, velho Puta merda, velho Ah, vai ser complicado Pronto, matei ele Finalmente Ai O cara tava miradão, velho Esse cara daí Não dá Esse cara é um bocado ao pé Pô, te bela Do Uh 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 Comecei o próximo Ó o Ghost, cara O cara tá de Ghost Tá de tudo, cara Tá com todos aqueles perks Apelão O cara matou tudo Já nasceu no mesmo lugar de novo Ai, cara Esse cara toda hora Ele me mata, velho Cadê o cara? Ele tá aqui Era meu amigo Sem munição Nossa Eu vou matar dois camperando, velho Se liga só Só esse Ghost voltar Foi pro Rafa SP-11 Beleza, pronto Ó, eu vi uma perninha aqui, hein Esse do meu amigo De quem que é Inimigo morto Engraçado Não tinha ninguém Nas minhas costas, tá ligado Ó, agora tem Ó, esses dois, cara Só vi que o campeonato Eu vou morrer pelas costas Resposta aliado a caminho Então, 12 barra 6 Que freg vem Vergonhoso Deixa eu pegar a arma dele Beleza Feio pra você, fera Esperar meu bagulhinho Pronto Acho que é um bom lugar Beleza Comecei a jogar bem, hein, mano Bem provável que o respaldo Seja ali, né Bom, vamos dar uma esperadinha Pra ver se alguém pega o Eeveezinho É Realmente tá ali Se ele botar a cara aqui Ele sabe que ele vai morrer, tá ligado Pô, mas eu gostei de se acordar, hein Missão quase completa Não existe agora Se tá atingindozinho aqui Beleza Vant Vant Vou pegar esse cara pelas costas Pronto Só esperar esses caras botarem a cara ali Ou ali Não sei Onde que eles vão botar a cara Aqui, ó Sentinela pronta para despacho Passando roda em tudo aqui, velho Beleza 25 barra 6 É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vamos deixando seu like aí, galera Por favor Que ajuda pra caramba, beleza Feedback tá bom Mas Galera, é o seguinte Eu quero que vocês comentem aqui embaixo Qual o melhor horário Pra postar vídeo Eu ainda vou fazer um vídeo mais específico Sobre isso Mas Eu queria saber mais ou menos Qual o melhor horário Que vocês acham Que é pra postar vídeo aqui No canal Comente aqui embaixo, beleza É muito importante saber disso aí, beleza Peguei um IP12 Beleza Não dá nada Bom, galera Esse é isso Espero que vocês tenham gostado Vamos tentar bater 300 likes nesse vídeo Se vocês gostaram Compartilhe esse vídeo no Facebook Em grupo de Facebook É No Twitter Na live Na PSN No Skype No WhatsApp Mande pra um amigo, beleza Esse vídeo É Adição seu favorito Deixe seu like Compartilhe Comente aqui embaixo E se inscreva Se tu for novo E também Eu quero pedir pra vocês Passarem no canal Pra ver os últimos 3 vídeos Que eu postei hoje, beleza É isso aí, galera Valeu, falou E até o próximo vídeo Fui E aí E aí E aí